Bacana! Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. CETRANSBEL. De 4 a 6 de junho, tem Festival de Higiene e Limpeza no Mateus. Minha amiga Bacana, seja muito bem-vindo. Agradecendo sempre a sua audiência nesses 19 anos. Seja aí na televisão, no rádio, no jornal, na internet, nas redes sociais, tem que agradecer. Em março fizemos 19 anos aqui de Bacana. E eu tenho hoje o meu querido Osório Juvenil, meu amigo deputado estadual, está aqui comigo. Fazia tempo que era para a gente conversar, né Osório? A gente conversa só pessoalmente, por telefone agora na época de pandemia, mas a gente não batia um papo assim. Fazia muito tempo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria aqui agradecer a você, Marcelo. E ao mesmo tempo agradecer a todos os seus telespectadores, todos aqueles ouvintes que você tem na sua rede de plataforma, conectado, tanto nas suas plataformas de natureza social, quanto aquelas de natureza pessoal. Porque você realmente se tornou uma referência no jornalismo do nosso estado do Pará. Olha, você sabe que eu queria... Primeiro eu queria saber o seguinte. Mesmo com a pandemia, eu acompanhando você, você não parou o ano passado inteiro, né? Você esteve visitando as suas bases, acompanhando as lideranças que você conhece, que você convive, dando assistência a vereadores, dando assistência a prefeitos, tentando resolver problemas gerados também por conta da pandemia nos municípios. Ou seja, você não parou, né? Você fez aqueles lockdowns quando era uma decisão governamental, mas tirando isso, você continuou muito atuante. A gente, pelo menos, foi o que eu acompanhei nas suas redes sociais, né? Exatamente. Nós fazemos esse acompanhamento de todos os nossos parceiros, dos co-religionários, dos companheiros, dos filiados do partido, né? Para que nós possamos dar o suporte para eles. E é muito importante quando vê um companheiro, principalmente do interior, a gente estar de acordo com ele, interceder nas demandas. Por exemplo, hoje, nós estivemos na comitiva de Prainha, com o prefeito Davi, o vereador Demeto, o presidente da Câmara, o Guerra, que hoje é o secretário municipal de Educação, o nosso companheiro, o vereador Sebastião, Zé Antônio, e estivemos carreando essas demandas. Entre elas, nós estamos carreando a orla da cidade, a qual vai ser assinada o convênio na próxima quinta-feira. Mas a cidade é dividida pelo rio, a orla de que lado? A orla da sede do município, do lado esquerdo. Ao mesmo tempo, nós estamos viabilizando lá o terminal hidroviário, tanto de Santa Maria de Uruará, quanto do Cusari, que estão na margem direita. E, ao mesmo tempo, nós estamos viabilizando também o asfaltamento de um bairro muito grande lá, que é o bairro do Açaizal, que precisa, concluindo lá o asfaltamento da PA 419 e fazendo a drenagem, entre outras obras. Então, nós vamos agora, lá na próxima quinta-feira, assinar o convênio e anunciar, e, ao mesmo tempo, inaugurar o Banco Pará. De tal forma que nós estamos trabalhando e dando apoio. Osório, então, esse trabalho de ter que acompanhar as demandas municipais, porque, pô, eu fico imaginando, né? O nosso Pará é um estado gigantesco. Sim. Mas, se fosse só um estado gigantesco que a gente pudesse chegar de carro, em tudo quanto é lugar, beleza. Mas, ele não é só um estado gigantesco. Mas, tem lugar que você não chega de carro. Você precisa de barco, às vezes, de dois barcos, às vezes, de um aviãozinho. Não é isso? Isso. É. Eu fico imaginando como dar assistência para 144 municípios, onde cada um deles tem os seus interiores, as suas vilas, né? Como é que esse trabalho... Isso deve ser muito trabalhoso. Você está presente nesses municípios e nessas comunidades. Deve ser muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Por exemplo, nós que temos uma atuação mais forte no oeste do estado... Onde é mais difícil ainda de se chegar, né? Nós temos uma logística totalmente diferente de quem tem uma atuação no sul e sudeste e no nordeste do estado, assim como aqui na região do Tocantins. Então, por exemplo, para me chegar, vamos supor, em Altamira, eu preciso pegar um avião. Ok. Ok? Aí, eu vou de Altamira para Porto de Moche. Aí, eu viajo 60 quilômetros de estrada até o Porto de Vitória do Xingu. E de lá, eu pego uma lancha. Que essa lancha demora em torno de 5 horas. 5 horas. 5 horas. Porque não desce avião. Desce avião, mas atualmente não está suspenso os voos para lá ou então você tem que enfrentar o avião. Entendi. Então, quer dizer, você tem uma logística aí. Nossa. Multimodal, digamos assim. Então, você tem o transporte aéreo, você tem o transporte rodoviário e você tem o aquaviário. Mas tem outros municípios que são muito mais longe, muito mais inacessíveis. Claro, me fala alguns aí. Por exemplo, você vai para Faro. Me explica como chegar em alguns lugares que são difíceis. Faro. Faro, como é que faz? Você pega um avião, vai para Santarém. Claro. De Santarém, normalmente, você atravessa para outra margem do Amazonas. Atravessa com barco. De barco, depois você pega um outro barco até Faro. Por exemplo, Jacarecândara. Você vai até Itaituba. De Itaituba, você tem que pegar um avião, porque são 400 quilômetros de estrada. Se você for fazer esses 400 quilômetros de estrada, você vai passar seguramente 12 horas. 12 horas. 400 quilômetros em vez de do estado da estrada. Então, você tem ali uns carregados. Quando eu vou para Castelo dos Sonhos, Cachoeira da Serra, que fica lá na divisa do Mato Grosso, é melhor eu pegar um avião para Sinop. No Mato Grosso. Sinop, cidade do Mato Grosso. Sinop, cidade do Mato Grosso. E vim de Sinop para Castelo dos Sonhos. Se for para fuar, é mais fácil você pegar um avião para Macapá e de Macapá ir para fuar. Como Chaves também. Chaves também. Você pega um avião para Macapá e de Macapá vai de barco para Chaves. De tal forma que a gente tem que estudar essa luz. Qual é o lugar que é mais longe para se chegar, Osório? Que você já foi. Desses municípios que você trabalha, que você dá assistência, que você permanentemente tem que ir porque você tem lá lideranças. Existe um local... O mais dificuldade que eu falo em termos de distância, qual é? O mais, digamos assim, o que dá mais, digamos assim, trabalho é Vila Caboclo e Vila Canópolis, que fica em Altamira, por dentro de São Félio e São Xingu. É porque Altamira, as pessoas não sabem, mas Altamira é o município com o maior território, não é do Brasil, é do mundo. Não é isso? Isso. Quanto? Qual é o... Hoje é o terceiro município maior do mundo. Terceiro? Já... É, porque teve os desmembramentos e criação de novos municípios. Ah, sim. Então você, por exemplo, todo, praticamente, todo... Qual a metragem de Altamira? Todos os municípios da região do Tapajós e todos os municípios da região do Xingu, de alguma forma fazem limites com o município de Altamira. Porque tem um município, o município de Altamira pega os fundos dele. Todos os municípios. Deve caber um país europeu no município de Altamira se bobear, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É muito grande. É muito grande. Ao ler de tudo, você tem uma logística também muito difícil. Não, você falou de dois locais em Altamira, que são difíceis, né? Vila Caboclo e Vila Canópolis. Como é que chega lá? Saindo de Belém? Saindo de Belém. Você pega um carro, vai até Marabá. De Marabá você vai até São Félix do Xingu. De carro? De carro. E de carro você atravessa uma balsa, lá em São Félix do Xingu. Pertinho a distância, não? Não, relativamente... A balsa. A balsa é relativamente próxima. Depois disso você pega um carro e anda 200 quilômetros. Sendo que em torno de 180 em São Félix, 120 em Altamira. Ela fica na APA Triunfo do Xingu, que é uma APA de natureza estadual, que está sendo direcionada aqui pelo Indeflor. E que você tem no meio, praticamente, ali, do estado do Pará, uma APA que funciona do estado, né? Que essa APA você tem que visitar. Então, quer dizer, é um miolo. É um miolo do estado. Então, quer dizer, para chegar lá é difícil. Quanto tempo demora, assim, para acabar essa distância toda? Essa distância aí... Estou ficando cansado, a pessoa descontar. Aproximadamente umas 17 horas. 17 horas? É. Meu Deus, olha, se você pegar o avião para ir lá para, deixa eu ver, para Moscou, é mais ou menos isso. É, porque você vai daqui para Marabá. De Marabá você vai para São Félix. Só aí você passa daqui para Marabá e São Félix, aproximadamente uns... Daqui até São Félix, uns 15 municípios. Nossa! Depois você vai pegar uma estrada, que é uma estrada de terra, né? Uma estrada de barco, que não é fácil de atravessar, mas em vez de dar as condições e do clima hoje. Do clima que eu digo do inverno, né? Então, quer dizer, você tem aí um estado enorme. E depois falam que a vida de política é fácil, né, Osório? A gente vai para um intervalinho e eu volto falando com Osório aqui. Voltamos aqui com o deputado estadual Osório Juvenil. Osório, existem alguns políticos que são políticos estradeiros mesmo, né? Sim. Que gostam de estrada, que estão na estrada, que vão para um lugar, vão para o outro. Você é uma pessoa que é assim. Eu imagino que você deva ter uma atuação parlamentar, aqui quando a gente chama de atuação parlamentar, a gente está dizendo assim, aquele município que o parlamentar sempre está, né? Em torno do quê? De 40 municípios? Em torno de 52 municípios. 52 municípios. Significa que são os municípios que você frequentemente vai. Significa que você tem um grande companheiro, um grande parceiro, um apoiador, um grande líder comunitário, um vereador, um prefeito. Que você, de alguma forma ou outra, tem que dar assistência a esses companheiros. Tem que ajudar, né, no que puder. Tem que ajudar e você tem que ajudar nos quatro anos. É, porque muita gente também pensa assim, né? Ah, eu vou, sou, o cara aparece na época da eleição. E olha, eu convivo com muito político. Eu tenho que dizer que isto é uma fama que ela não é condizente com a realidade, né? Porque, como eu falei, o Estado é muito grande e os políticos estradedos, principalmente, eles estão o tempo todo lá, né? Ou seja, você tem que estar o tempo todo, né, Osório? Você tem, mas você tem tanto. Até porque, por exemplo, vamos supor que você tem um município, você teve votos daquele município. O município espera que você corresponda, levando emenda, levando serviço, levando, né, assistência. Ou levando, às vezes, só a presença, né? Exatamente. O mais importante de tudo isso é você, às vezes, você não consegue tudo. Mas é você demonstrar o interesse, trabalhar. Porque você sabe, Marcelo, que para você, às vezes, mexer no poder público, na administração pública, é muito difícil. Exemplo, você vai fazer um convênio com o município. O município, para assinar um convênio com o Estado, ele tem que ter aqueles requisitos de habilitação do convênio, aquelas certidões todas, ok? Não é isso? Aí você, digamos assim, passa dessa fase, você efetivamente assina o convênio. Aí vai ter que ser feita a licitação do convênio, que tem aquelas formas, tomada de preço, não é? Nada é urgente, né? Nada é rápido, na verdade. Urgente é, mas não se resolve rápido. Aí o que é que acontece? Aí você consegue fazer, digamos, a licitação e assina a ordem de serviço, e a ordem de serviço, então, passa a ser executada pelo contratante. E aí você começa a fazer o quê? O acompanhamento da obra. Sim. É assim? Aí você faz o acompanhamento da obra, depois que a obra está concluída, você tem que dar o atesto da obra e fazer a prestação de contas da obra. Aí libera para quê? Para o órgão estadual ao qual fez o convênio, e você tem que prestar conta para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Então, a complexidade da administração pública, ela é totalmente diferente do privado, daquelas empresas. E muita gente não consegue entender que as coisas no poder público realmente demoram mais um pouco. E demoram não, às vezes, por uma questão de vontade, por uma questão, às vezes, de... É uma burocracia já instalada no país também, né? Exatamente. Isso faz parte de um sistema. E você tem que saber trabalhar o sistema para que você possa emperrar. Às vezes, um companheiro nosso, um prefeito, diz, mas as horas não saem nunca. Isso eu digo, sai, vai sair. Só que nós precisamos ainda fazer o plano de trabalho. Nós, no plano de trabalho, tem que estar contemplado tudo o que foi colocado no objeto do convênio. De tal forma que é realmente uma... Às vezes, para algumas pessoas que saem da iniciativa privada e vêm para o poder público, ou porque exercem um mandato, ou porque exercem um cargo público, às vezes, eles ficam muito, digamos assim, desalentados, né? Para ver como funciona. Como é diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, às vezes, vou lhe dizer o processo de pagamento, para você entender, Marcelo, como funciona o processo de pagamento de uma obra, digamos assim, no Estado. Você está em um órgão, você é dirigente do órgão, aí você precisa fazer o pagamento. Como é que funciona isso? A obra tem um fiscal. Sim. Aí o fiscal vai lá, o empreiteiro liga para o fiscal, fala para o fiscal que aquela etapa está pronta. Sim. O fiscal da obra vai lá e dá o atesto. Ou seja, aquela... Fiscalizou está o quê? Fiscalizou está o quê? Aqueles 5 quilômetros de ar de falta está o quê? Aí vai, pode ir ou não para o gerente do contrato. Sim. Ele também tem que dizer que está o quê? Tá. Tá bom? Aí sobe, digamos assim, para a diretorinha. Meu Deus. A diretoria tem que dizer que está o quê o diretor? Olha, está o quê? Tá. Aí vai para o financeiro. O financeiro checa tudo novamente, se está tudo ok. E aí faz o quê? Faz o empenho. Sim. Ok? Feito o empenho, já pode pagar? Não. Tem que ir para o controle interno. Controle interno diz que está tudo certo. Que a nomenclatura orçamentária, o pago financeiro está o quê? Aí você diz, você tem que pagar? Não. Vai para o departamento jurídico, o parecer jurídico. Vai para o parecer jurídico. Aí o parecer jurídico diz lá, tudo ok, está tudo certo. Aí desce para o financeiro. Aí o financeiro pede a nota. Aí que o empreiteiro vai medir a nota. Aí eu lhe pergunto, se cada um desses demorar três dias, quatro dias, você não paga ninguém com menos de um mês. E você está falando de todo um processo correndo tudo bem. Tudo bem, porque um desses pode dizer que tem alguma coisa que não está de acordo. É, realmente. Mas como você está em um órgão que é do Estado, então o que é que você faz? Ok, está tudo ok? Aí você pede a dotação orçamentária para a CEPLAD. Aí a CEPLAD vai, diz que você vai pagar com aquela dotação que está X, aí vende o nome para o órgão. Aí você manda para a CEPLAD pedir o financeiro. Aí a CEPLAD libera o dinheiro para o órgão e o órgão faz o pagamento. Nossa, é uma burocracia enorme, né? Então, quer dizer, você viu que não é uma... Qualquer órgão é assim, não é uma coisa fácil. O governo federal é a mesma coisa, o governo municipal é a mesma coisa. E se você colocou, fez uma pergunta extremamente pertinente. Se um desses achar que teve alguma situação que deve ser suprida, volta o processo todo. Meu Deus do céu, que coisa. Então você vê que o poder público, a administração pública tem os seus meandros. Osório, quantos dias de um mês normal, não tira da pandemia, que não é um mês normal, mas no mês normal, sem pandemia, quantos dias de um mês você fica em outros municípios, tendo que fazer essa assistência? Você sabe que eu exerço uma função na Assembleia que é presidente da CCJ. Sim. Então eu, obrigatoriamente, tenho que estar aqui no domingo à tarde. Então, onde eu estiver, no estado, eu tenho que estar aqui domingo à tarde. Ou então eu tenho que estar aqui, pelo menos, na segunda-feira de manhã. Para poder... Para eu poder fazer a convocação para terça-feira, que é toda terça-feira tem a reunião ordinária da CCJ. Quando não é o caso de fazer a convocação conjunta com outras comissões, para que a gente possa, então, dar andamento. Por exemplo, projetos do executivo, dependendo da urgência realmente que tem, você tem que ter uma celeridade. Exemplo, renda parar, exemplo, o projeto sobre o... Esses projetos sobre apoio financeiro, agora, do governo do estado. Exatamente. Que houveram vários, né? Vários, né? Então, quer dizer, você tem aí... Tudo passa pela comissão de justiça. Tudo. Tudo passa por lá, tem que passar por ti. Tu tem que analisar. Tem que analisar. Tu analisar, como é? Chega para ti um projeto do executivo. Do executivo. Chegou para ti um projeto do executivo. O governo do estado mandou um projeto para você. Exemplo, Fundo Esperança. Fundo Esperança. Mandou para ti o Fundo Esperança. O que é que tu faz? Tu é o presidente da comissão de justiça, né? É, eu... O que é que tu tem que fazer? Qual é o teu trabalho lá? O meu trabalho principal é saber que está tudo em ordem. Sim. Ele mandaram um projeto que está tudo de acordo com os requisitos do projeto. Tá. Tá bom? Feito isso daí, eu tramito o projeto. Vai designando um relator. Certo. O relator, então, faz o seu voto. Sim. Retorna o projeto e eu pauto isso. Agora, se for em conjunto, eu tenho que convocar a outra comissão, conjuntamente, para que seja designado dois relatores para a emissão dos votos e, posteriormente, vir para a pauta. Quando o relator emite um voto, é um voto do relator. Sim. Mas, quando a comissão aprova, é o parecer da comissão. Aí vai para o plenário. Aí, encaminha-se para o plenário. Pede-se pauta para o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia, então, pauta o projeto. Aí, é debatido ali no plenário. É. Agora, existem casos que não são projetos de lei. Sim. São casos de processos. Sim. Exemplo, o que é um processo? O município declara calamidade pública e pede o reconhecimento para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Isso é um processo. Ele não entra como projeto, é um processo. E, lá na comissão, nós temos que aprovar o estado de calamidade pública e, ao mesmo tempo, fazer o decreto legislativo de calamidade pública. Exemplo, conselheiro de tribunal de contas, também é um processo. Vai ser feita a recuição, posteriormente tramita para a CCJ, para justamente nós homologarmos e fazer o decreto legislativo. Então, dependendo do tipo de objeto ter uma tramitação. Entendi. Osório, foi um prazer falar contigo. Obrigado, viu? E aí E aí